Marcas de tiros ficaram no muro de uma casa próxima ao local onde o menor foi apreendido. Segundo informações do boletim de ocorrência, um adolescente teria sido visto em um estabelecimento de passos e fugiu ao perceber a presença da PM. Na fuga, ele teria pulado os muros das casas no bairro Coimbra. O militar que participou da ocorrência disse que teria escutado barulhos de tiros e avistado um clarão. Na sequência, o PM revidou e efetuou oito disparos. O adolescente de 17 anos foi apreendido após cair do muro de uma das casas. Ele recebeu atendimento médico e foi levado para a delegacia. Ainda no boletim de ocorrência, consta que a arma do menor não foi localizada e ele negou que estaria armado.